bom dia pessoal hoje vamos falar das nossas cargas de rf compacta já temos a ultra compacta hoje vamos falar da compacta e temos a filhotinho para referência outras aqui ó então eu suporto até 10 watts conector n temos outras versões também tá bom mas em outro vídeo vamos fazer essa daqui ó bloco de alumínio aqui são chapas de aço né banhado a níquel para aguentar mesmo conector aqui de latão banhado a níquel também contato de ouro interno parafuso aqui frontal é todo de aço inox o resto mas como não tem muito contato humano é zincado né então produto robusto essa aqui no caso aqui ela feita projetada para 50 watts mas suporta até 150 watts temos aqui com conector n temos uma outra aqui ó o conector UHF depende do cliente né do aplicação dele e temos com amostra de sinal fixa uma amostra de ser um atenuador aqui que são amostra de sinal maior que 40 db que é no caso dessa daqui ó ela vem com a amostra conector n fêmea né ó que suporta uma atenuação né de maior de 40 db essa aqui no caso aqui aqui vai o cliente também de 50 watts suporta até 150 watts n fêmea contato de ouro interno também tá um produto aqui ó robusto e feito para durar tá e suporta frequências desde hf né de 27 megahertz com o outro caso no caso do atenuador né vai até o hf e todas elas aqui na entrada vai desde zero hertz 50 ohms até o hf é um giga 2 gigahertz então é um produto aqui nacional robusto feito para durar em você que trabalha com manutenção trabalha com calibração enfim até desde sistemas de rádio celulares uma carga ideal aqui para você tá e não suportando lá o centro assim ultrapassando 150 graus ela suporta aqui no caso 250 watts 150 watts 250 watts de pico aqui tá e uso contínuo 50 watts sem nenhum problema que é o dissipador vai aguentar não vai deixar ultrapassar os 150 graus e é isso daí hein não se esquece de deixar seus comentários aqui se inscrever no grupo aqui e contribuir com o canal daquela força para o canal aqui somos já uma empresa com mais de 10 anos gerando empregos aqui no brasil muito obrigado um abraço aí e vamos à luta e tem mais vídeos aqui a se desejar com antenas do albend de amostra de sinal e outros vídeos que virão nosso repetidor exclusivo de gps primeiro repetidor nacional é isso daí valeu aí e 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 aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL